É isso, Gernan. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Uma quadrilha extremamente violenta que agia de maneira covarde mesmo, viu? A modalidade do crime é aquele conhecido sapatinho, que o criminoso ou a quadrilha pega o gerente com a família, leva pra um cativeiro, pra, sob grave ameaça ali, forçar o funcionário do banco, ir lá no banco pra pegar dinheiro pra quadrilha. E aí, meu amigo, o que é que eles faziam? Chegavam até a amarrar os filhos ou parentes, esposa ali do gerente com o explosivo, pra fazer com que o gerente ficasse tão desesperado, ou tesoureiro do banco, que seguisse exatamente aquilo que os integrantes da quadrilha mandavam. E aí, ia mesmo até o banco, na manhã seguinte, pegava o dinheiro, entregava pra quadrilha pra que a família fosse libertada. Há pelo menos sete ações em investigação por parte da Polícia Civil, durante a deflagração dessas duas operações que estão interligadas, né? Porque tem alguns alvos semelhantes, foram 13 mandados de prisão expedidos, 11 cumpridos, 17 mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo, Caruaru, Lagoa dos Gatos, Bezerros, Moreno, ou seja, uma quadrilha que se espalhava, mas principalmente atuava no interior do estado, numa grecia em especial.